É, e fica uma coisa assim, o batuque, que é essa levada aqui, ele é chamado também de roda de samba lá no interior. Ele tem uma ligeira semelhança com samba, mas ele é tocado em dois tambores de pau-oco, né, com couro de boi, e um faz a marcação. É o amassador, que é o que faz a marcação, né, e o dobrador, que é o que quebra. E no curiaú, por exemplo, eles usam mais três pandeirões, esse tamanho assim, pandeirões de couro, de cobra, fazendo um muro, cara, que fica um negócio impressionante. O amassador, ele faz a... O cara sai quebrando em cima, né, os pandeiros fazem a batida. Só que são três pandeiros, então dois fazem essa batida, e tem um deles que faz um contratempo dessa batida, mesmo batida, mas um contratempo. O cara, quando junta tudo, é um negócio impressionante. É um samba absolutamente diferente. Mas isso é tocado nas ruas? Não, não, isso é tocado só no período de Marabaixo Batuque, e nas casas das famílias, onde acontecem as festas. Agora, em novembro, eles fazem uma festa lá no Centro de Cultura Negra. E isso é gravado pelos paraenses? Não, é do Amampá, né, do folclore do Amampá. E a gente, por exemplo, esse grupo que tá aqui, o Quarta de Centro de Aulas, se tu fores, eles vão se apresentar na quinta-feira. E eu fazia parte desse grupo. Nós fizemos um projeto de pesquisa em cima dessas músicas. Vamos lá ver, pesquisar as células, a composição, tudo direitinho. E a gente trouxe e aplicou as outras influências que são dali. Porque o Amampá, ele tá grudado ali na Guiana Francesa, nas Guianas Holandesas, nas Guianas Inglesas. A Jamaica tá ali pertinho, quer dizer, a gente acaba recebendo essas informações. Tem o Zouk, que toca lá, né? Zouk, Zouk Love, Zouk Machini, que são pulsações diferentes do Zouk. Mas é típica também, né? O Zouk também? O Zouk é da Guiana Francesa. Mas, por ser fronteira, rola muito ali, tem uma afinidade. Eu sei fazer Zouk, sei dançar Zouk. O Zouk como se dança na Guiana, não como se dança aqui em São Paulo, né? A gente diz que a gente dança Zouk numa lajota só. Você fica ali, é praticamente uma transa. Entendi. O cara não fica fazendo muito rodopio, né? Fica ali só. A onda que eu fiz ali no palco é mais ou menos aquilo. É aquela que você... Ah, tá. E tudo isso que vocês têm registrado, gravado? É, é, tem um bocado dessas coisas. Senzalas tem dois discos. Tem um que foi lançado no Brasil e tem uma coletânea que foi lançada lá na Europa, que a gente foi lançado. Eles vão estar com um disco aí pra ver. É muito legal, né? A gente vai ter muita coisa, é bacana. Ah, legal, legal. E aí eu me aventuro por essas coisas todas. Uma coisa meio pop, como eu acho, as baladas. E aí eu vou lá no folclore, de vez em quando. Os mãozinhos Gomes. Eu pensei que você é um pouco assim. Ah. É uma touca. E aí eu vou lá no folclore, de vez em quando. É, é, dá no que falar. Tom quem cuide em minha touca de fogo. Te manda notícia, se mata é 10 cara. Leva azar para o barco, já e azar para a barca. O Samaracá, o Samaracá. sacar, sacar, sacar. Lua caneta, lua caneta, lua caneta Na casa do mar, tu já reza, toma do saco Aracá, do samaracá, do samaracá Bota aqui, solta na letra, do samba, pintura Caneta, lua caneta, lua caneta Vê se não, esquece do orgulhão Do mapa de coisas, lá do amapá Dançar na onda, matou, pai, cutu Dos tantores negros de um casal Viajar bambu, espetante bambu Pizar bambus para o boi-pum-par De catimando pra catimando De catimando, timando pra catimando Levasa do barco, já reza, toma do saco Aracá, do samaracá, do samaracá Bota aqui, solta na letra, do samba, pintura Caneta, lua caneta, lua caneta Levasa do barco, já reza, toma do saco Aracá, do samaracá, do samaracá Bota aqui, solta na letra, do samba, pintura Caneta, lua caneta, lua caneta Caja do barco, já reza, toma do saco E A CIDADE NO BRASIL